Música Tu vai ver que esses populistas aí da estirpe, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, esses caras fazem assim um mix da ciência que eles gostam e rejeitam a parte que não se conforma com as teorias dele, com as certezas dele. Vai depender muito de como qualquer ciência, né? Se tu aplicar, se tu quiser, se tu tiver más intenções, tu consegue aplicar essa ciência para fazer o mal. Agora, não é que leve inexoravelmente a isso, né? Eu acho que se tu for prestar atenção nas pesquisas de QI em raça, essas coisas, pode ser que tenha resultados que tu não vai gostar, pode ser que tenha resultados que te ofendam de dizer. Eu acho que o Darwin não tinha nenhuma dúvida de que as raças eram extremamente relacionadas, não era uma coisa assim. E o Hitler não, o Hitler tinha uma concepção de que não, as raças eram separadas, exatamente, perfeitamente, bem delineadas. Olá, ouvintes do Aponta Estudo, bem-vindos ao quinto episódio. Eu estava com dificuldade de contar qual é o episódio, mas eu lembrei que é um por mês, então estamos no mês 5, episódio 5. Esse episódio, como sempre, é um oferecimento do Concierge Bitcoin, a sua consultoria especializada em Bitcoin. Bitcoin melhorou bastante, já subiu bastante, está chegando o Raven, e isso tem consequências que costumam levar à valorização mais ainda do Bitcoin. Então, para você escapar das corretoras e ter sua carteira física, lidar direto lá com o blockchain, todas as fraudes foram corretoras. Então, o Concierge vai te ensinar como comprar Bitcoin, qual o melhor regime de investimento em Bitcoin, isso tudo eles fizeram comigo, é um curso muito bacana. Então, se você entrar lá no tapadamãoinvisível.com.br barra btc, coloca o código ELI e pronto. Você já está na mão dos melhores profissionais do Brasil em Bitcoin. E o meu convidado de hoje é o André Luzardo. Ele é psicólogo, doutor em psicologia, fez uns pós-doutorados aí, no momento está no México, então ele parece a Carmen Sandiego, cada dia num lugar. Bem-vindo, tudo bom, Luzardo? Obrigado, obrigado. Tudo tranquilo, legal te ver de novo ali. Pois é, desde que eu te vi no meu antigo podcast, em que você foi entrevistado não só por mim, mas pela saudosa Agatha, que infelizmente nos deixou, você era menos grisalho, eu também. Olha, mas para ti nem se vê, o meu é ver bastante aqui o grisalho, mas tudo bem. Pois é, mas o tempo passa para todos. E, falar em tempo, o nosso tema tem tudo a ver com isso, porque a gente vai falar de Darwin e evolução, especificamente a acusação de que Hitler seguiu Darwin. Então, o título que eu sugeri foi Hitler seguiu Darwin e outras mentiras contra a teoria da evolução. E você me inspirou a trazer esse tema para a gente conversar, que é também uma coisa que eu vejo há muito tempo, essa acusação contra a teoria da evolução. Me diga aí, você estava lendo um livro, qual é o livro, qual é a alegação para a gente partir daí? Pois, então, eu também já tinha ouvido falar, isso a gente ouve, quem fala sobre genética e comportamento, é a primeira acusação que se ouve, mas isso aí você está repetindo os nazistas, você quer aplicar eugenia e tudo mais. E aí, eu não sei como é que eu descobri esse, acho que foi no Twitter também, acho que outro pesquisador também compartilhou esse livro. Basicamente, é um livro inteiro, mas, na verdade, é só um capítulo que trata sobre isso. que é um livro do Robert Richards, e chama Was Hitler a Darwinist? Será que o Hitler era um darwiniano? E ele tem um capítulo onde ele entra bem nessa história, sobre justamente essa acusação de que talvez Hitler e o nazismo tenham se inspirado na teoria de Darwin, ou seria até uma consequência lógica do darwinismo. Tá, vamos começar, então, pela acusação. Eu li trechos realmente meio escabrosos da descendência do homem, acho até uma tradição meio ruim, mas é o livro, para o meu ouvinte entender, o meu ouvinte que não leu Darwin. O livro principal de Darwin, de 1859, é A Origem das Espécies, e lá ele não toca na evolução do ser humano. Até para apresentar a teoria, ele sabia que ia ser polêmico incluir o ser humano como uma das espécies que mudou no planeta, que resulta de outras espécies no planeta. Então, ele se tocou no assunto, foi bem de leve. Anos depois, acho que em 1873, ele demorou bastante até, ele publicou A Ascendência do Homem, Descendência do Homem, Descent of Man, que finalmente tocou nesse assunto. E lá tem alguns trechos, André, que realmente são meio escabrosos. em que você acha que o Darwin, ele aceitava a teoria da época das raças humanas, assim, no sentido da época de raça, que eu acho que enfatizar, exagerava as diferenças, especialmente as diferenças cognitivas entre as raças humanas. Sim. Não, eu acho que ele tinha, realmente, ele... Tanto porque uma das frases que ele escreveu no próprio... Na origem das espécies é que a evolução tendia a melhorar os organismos. Ele tinha uma concepção de que a evolução estava aperfeiçoando, estava, talvez, melhorando as espécies. E ele tinha, nesse outro livro que você citou, ele menciona, assim, ele faz uma certa... Como é que se pode se dizer? Uma hierarquia das raças. Eu não lembro se ele faz exatamente essa hierarquia, mas ele dá a entender, pelo menos isso, de que existia uma hierarquia das raças. E eu acho que isso ele deve ter também... Na época isso era muito comum, não veio dele, ele não foi o cara que o primeiro que citou que achou que existia uma hierarquia das raças. Na verdade, ele era o mais light, eu acho, assim, em pensar a respeito disso, né? Mas eu acho que sim, eu acho que ele realmente aceitava isso, de que existiria potencialmente uma hierarquia. Com base no quê? Eu não sei. Mas ele via que certas raças seriam melhores, digamos assim, que outras. É curioso você dizer que ele ia para esse lado moral, né? De ver algumas espécies melhores que outras, porque uma pegadinha que eu faço como biólogo, com todo mundo que quer falar de evolução, é qual é a diferença entre Darwin e Lamarck. E geralmente o que me respondem é, ah, Lamarck acredita na descendência, na herança de caracteres adquiridos, e Darwin não, ele já está errado, tá? Porque Darwin propõe a herança de caracteres adquiridos no quinto capítulo do Origem das Espécies. E tem uma carta que Darwin escreveu para Asler Gray, que era um dos correspondentes mais, com quem ele mais trocou cartas, acho que era americano, e para o Asler Gray ele disse que era um disparate, nonsense, a ideia de Lamarck da progressão das espécies em direção à perfeição. Então essa é a diferença, na verdade, é a diferença que eu tenho ensinado quando eu dava aula de biologia ainda, faz muito tempo que eu não dou, mas essa era a diferença principal, não a herança de caracteres adquiridos. E o Darwin tem um outro lado também, tem um livro inteiro dedicado a isso, que é do, acho que é do Desmond, que é a causa sagrada de Darwin, Darwin's Sacred Cause. E é como ele, o Darwin, ele é neto, ele é neto de dois abolicionistas. Então, do lado do pai, ele é neto do Erasmus Darwin. E o Erasmus Darwin, ele fazia parte de um grupo de iluministas, pensadores, chamado Sociedade Lunar. E até o Benjamin Franklin visitou eles, participou de reuniões, e era Sociedade Lunar, eles se chamavam de lunáticos, eles se reuniam na lua cheia para debater. Isso é muita falta de smartphone, não é mesmo? Se reunir com os intelectuais para debater a luz do luar. E o Erasmus, o avô paterno do Darwin, ele tinha um poema chamado Zoonomia, em que ele já expõe uma ideia de que as espécies não são fixas, as espécies mudam com o tempo, ou seja, evolução, só que ele não tinha a mínima ideia de como era o mecanismo disso, e ele propôs algo parecido com o Lamarck, que o hábito dos animais, dos seres vivos, vai fazendo eles mudarem com o tempo, e é daí que vem a evolução. E o Erasmus era um abolicionista já, como eram os lunáticos lá, Benjamin Franklin incluso. E do lado da mãe, ele é neto do Josiah Wedgwood, que é um industrialista que ficou rico, daquela nova elite britânica que veio com a Revolução Industrial. E também era um abolicionista. Então, essa era a resposta que eu dava, André, lá nos debates do Orkut, quando o pessoal vinha acusar o Darwin disso, daquilo. Outra resposta é que não importa se o Darwin fosse um crápula, ele não era, isso em nada afeta a teoria. Então, está aí a minha, como advogado do Darwin, para defender ele aqui, esses eram basicamente os meus argumentos. Ele era um abolicionista, ele se manifestou, eu estou aqui com um livro de quando o Darwin vinha ao Brasil. Está bem bacana, é o Pedro Alencastro. Sim, ele deu uma selecionada nas obras do Darwin, tudo que tem a ver com o Brasil. Ele começa muito legal com uma cena do Darwin lá no Nordeste, perseguindo um polvo. E ele não sabia que o polvo mudava de cor, aí ele falou, olha, descobriu a nova espécie, mandou uma carta e o cara falou, Darwin, o polvo muda de cor, ficou morrendo de vergonha. Mas, enfim, para não fugir muito ao assunto, essa é a minha resposta. Você vê algum problema nessa primeira resposta? Não, eu acho que ela está correta e mais, ele tampouco era, ele era abolicionista e ele tampouco era contra os judeus, né? Ele quase não escreveu nada sobre os judeus, mas quando ele escreveu, se eu não me engano também era uma carta, ele não menciona nada negativo contra os judeus, pelo contrário, ele não tinha essa mentalidade antissemita, que era muito comum na época até, né? do Darwin. Então, tem que se salientar a isso. Eu acho que a única coisa que ficou, que deu, era isso aí que tu mencionou exatamente, ele tinha um pouco do lamarquismo, ele achava que era possível, né? A descendência de caracteres adquiridos, mas também tem que se entender, né? Que naquela época os caras não tinham a menor ideia de genética, de nada. Então, obviamente, era uma possibilidade, né? Sim. Mas eu acho que ele, pelo que o Robert Richards menciona isso também, que ele tinha essa veia um pouquinho, assim, de ele... Porque a teoria da evolução, o nosso entendimento da evolução mudou, né? O entendimento hoje em dia se chama, é o neo-darwinismo, né? E o Dari não seria exatamente um neo-darwinista, né? E uma das coisas que mudou é isso, é essa concepção de que não é exatamente assim, a evolução não está melhorando, digamos assim, as espécies, né? Não está tornando elas mais... Não necessariamente. Está talvez aumentando... Nisso, aliás, eu nem sei. O que que tu acha? Tu acha que a evolução está aumentando a complexidade dos organismos ou nem isso daria para dizer? Nem isso, nem isso. Tá, o que que é... Então, o Darwin, ele foi muito cuidadoso, ele, como impensador, ele era muito cuidadoso no argumento dele. Então, por exemplo, o que que é evolução? Ele chama... O termo dele é descendência com modificação. Somente na última frase, no último parágrafo do Origem das Espécies, que ele fala que várias formas evoluíram e estão evoluindo. Primeira vez que ele usa o verbo evoluir no livro é lá no final. Então, ele não usou o substantivo evolução também, depois que se convencionou a chamar de evolução, porque descendência com modificação é muito mais longo. Então, o que acontece, a seleção natural é o mecanismo que ele descobre e propõe, e nem foi sozinho, foi com o Alfred Russel Wallace, mas existem outros mecanismos. Alguém me marcou, acho que foi o Raul lá do Twitter, me marcou numa matéria, até um site muito bom, não sei se será o Nautilus, um site bom de ciência popular, e aí falavam assim, como se fosse novidade, existem outros mecanismos da evolução, como a deriva genética, não tem nenhuma novidade nisso, a gente estuda exatamente isso, no nível universitário, quando estuda a evolução. Então, por que não complexidade? Ora, porque parasitas, por exemplo, são um caso clássico de perda de complexidade com o tempo. O demodex folicular, que é um aracnídeozinho que mora nos poros de algumas pessoas, não é todas, ele não tem anos, por exemplo, perdeu anos. Eu poderia ter escolhido exemplos melhores, mas bichos das cavernas que perdem a visão. Perdem os olhos, né? E aí é bem sutil o argumento aí, porque o pessoal pensa, é muito tentador voltar para o uso e desuso de características, não é o desuso dos olhos que deixam os bichos das cavernas cegos. É que, uma vez que ele não está usando mais esse sentido para sobreviver, não é mais importante para sobrevivencer na caverna, por acaso acontecem mutações que deixam ele cego e tanto faz, tanto fez. E aí pode se espalhar na população, não é porque é vantagem, pode ser uma vantagem se for uma mutação que economiza na produção do olho, tem pouquíssima energia dentro da caverna, então não produzir a estrutura complexa do olho é uma vantagem, aí sim, né? Então, não é complexidade, o que a seleção natural faz? Ela chega a ótimos locais, ótimos, como assim ótimos? Tem um gráfico 3D que se usa na biologia evolutiva disso, que é, eu não vou entrar em muito detalhe, que é muito técnico, mas basicamente sim, é um ótimo para aquela função naquele nicho ecológico, naquele ambiente. Então, a gente pode pensar qual a melhor forma de nadar? Bem, até os vertebrados divergem, enquanto a melhor forma de nadar, os peixes nadam assim, lado a lado, as baleias nadam assim, de cima para baixo. Então, os dois jeitos são bons o suficiente, então a seleção natural, produzindo organismos cada vez melhores em sobreviver naquele ambiente, tem várias soluções diferentes, por isso que eu falo, é um ótimo local, não é um ótimo universal, o que funciona no mesmo ambiente pode ser diferente, várias soluções diferentes podem ser chegadas pela seleção natural, e a seleção natural, você sabe disso, claro, ela não é o acaso, ela é, na verdade, é o contrário de acaso. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. O que é por acaso, mas até isso tem ressalvas, é como surgem as mutações. A gente chama o termo cego. A mutação é cega porque ela aparece de um jeito que não é o ambiente que foi lá naquele gene mudar. Enfim, então é isso. Seleção natural, o principal mecanismo de aparecimento... Aliás, é o único mecanismo evolutivo que explica a adaptação, que é como é que o organismo vive bem em um certo ambiente. Então é isso. Então eu acho, eu concordo com o Daniel Dennett, o filósofo que morreu há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, que ele dizia que a ideia da seleção natural era um arço do universal, porque muitas coisas que as pessoas achavam que só podem existir pelo planejamento de uma mente criadora, ordem no mundo, na verdade não precisa. e aí a gente não está aqui para debater se a evolução corrobora o ateísmo ou não, mas é isso. Mas o que tem a ver com o nosso tema é que há um risco de voltar à interpretação moral, porque se a seleção natural está levando o organismo a ser melhor, mas no sentido... O que quer dizer melhor? Melhor em sobreviver e se reproduzir naquele ambiente. E aí veio o ser humano com a sua tendência a moralizar tudo, vai, esse é melhor do ponto de vista moral, esse é melhor que aquilo, essa espécie é mais bonita que a outra, ou mais complexa, ou mais... Ou esse tipo de gente é superior àquele, isso não é científico, isso é uma hipótese moral, são ideias morais. E daí esse era, acho que, o principal erro filosófico do Lamarck, porque ele deixava as ideias estéticas e morais dele se infiltrarem no que ele estava propondo para o funcionamento da natureza. E era claro, no caso dele, é porque ele achava que Deus fez as coisas assim, porque a evolução em direção à perfeição é moralmente melhor do que não. Então, outra objeção que eu faço, se a teoria do Darwin, ela desemboca no Hitlerismo, o Adela Marck também, o Adela Marck até mais. Ainda mais, é, ainda mais. Mas olha, eu achei aqui a citação do... E está no Origem das Espécies, aqui também, de novo, de acordo com... Eu não lembrava mais, eu li a Origem das Espécies há muitos anos, mas está no livro do Richard, Robert Richard. Então, a citação é a seguinte, ele diz, As natural selection works solely by and for the good of it being, all corporeal and mental endowments will tend to progress toward perfection. Então, aí, né, ele deixou aberto a ideia de que tanto, tanto corporealmente, né, tanto física quanto mentalmente, os organismos estavam tendendo, né, na direção da perfeição. Eu acho que isso era da época, né, eu acho que isso ele absorveu, aí, todo mundo na época, tinha esse pensamento, assim, né, de que as coisas estavam tendendo a uma perfeição. Acho que vem também, de novo, do pensamento religioso, talvez, né, que o Darwin, ele nunca se livrou a 100% da religião, né, ele debatia, né, com isso até o final da vida dele, que eu saiba. Isso depende também da edição do Origem das Espécies. Esse trecho, eu não sei dizer. O que aconteceu, o que o Darwin foi fazendo, a Origem das Espécies teve umas seis edições, ou sete. E qual é a melhor edição do Origem das Espécies? A primeira, porque depois, ele foi ficando sob pressão dos amigos, dos colegas, que pensavam de um modo mais lamarquista. Então, eu não sei, eu li a Origem das Espécies quando eu era adolescente ainda, mas pode ser que tenha essa influência aí também, porque existe também essa carta que eu falei para o Azagrey, em que ele dizia que é o disparate do Lamarck, essa ideia da progressão para a perfeição. Fico até chocado de ver isso aí. É, não, é verdade, teve seis edições e a coisa mudou muito e ele foi assim, às vezes, né, ele mudava sob pressão dos amigos e do ambiente, né, científico vitoriano ali que ele vivia. mas eu acho que também, de novo, essas coisas, né, novamente para voltar o que tu disse já, mesmo que ele tivesse feito esse, assim, esse erro e mais outros erros de classificar os seres humanos assim como melhores, mais perfeitos que outros, as raças, ainda nada, isso é a interpretação dele, né, da teoria, a própria teoria não, ela é neutra nesse respeito, né. não é uma teoria que não sai, não segue logicamente da teoria que, não, os animais estão se tornando mais perfeitos, né, uma hierarquia das raças, por exemplo. É, existiam outras ideias de evolução até anteriores, o Lamarck, que é a grande corrente dos seres, já tinha algumas, o Karl Popper abre o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, criticando o Platão, e ele acusa Platão de achar que ele era descendente direto de Poseidon, do Netuno, porque Platão, ele tem uma passagem muito estranhazinha, é algum dos diálogos lá, é, é que cada tipo de pessoa veio da degeneração de algum bicho, e aí, ah, os crápulas vieram dos moluscos, as mulheres vieram disso e daquilo, e aí, aí ele conclui, eu nunca cheguei a checar se o Popper tem razão, aí ele concluiria, o Platão concluiria que a linhagem dele veio de Poseidon, mas essa, na verdade, a ideia aí, até o Popper deixa isso claro, é a ideia da degeneração, então, eu acho que até meio ironicamente, a ideia da degeneração foi, talvez, uma das primeiras visões de mudança das espécies, que o mundo natural poderia ser mutável, incluindo os seres humanos, só que era mutável de um passado idílico, perfeito, maravilhoso, e aí só vai degringolando com o tempo, isso querendo ou não é evolução, não no sentido popular, mas é mudança, né? É mudança, mas para pior, É uma coisa, é verdade, é degeneração seria, seria uma degeneração, assim, sempre. É, e o Popper diz que o Heráclito, o Parmênides, já tinham essas ideias bem entranhadas, degeneração, e que é compreensível, talvez, mas, e é, só que é o que o Popper está atacando nesse livro que ele chama de historicismo, né? E, voltando ao tema, o próprio Popper atacou a teoria da evolução por um tempo, depois ele mudou de ideia, dizendo que era, que era um tipo de historicismo também, que é, ou que era não científica, porque, não dava para, não dava cara a tapa, não era refutável, refutável, que é falso, que é falso. Mas, então, eu me empolguei com o tema porque você disse que esse livro mostrava que as acusações de que os nazistas se inspiraram em Darwin eram falsas porque Hitler não entendia a teoria da evolução, é isso? É, então, vamos falar sobre Hitler, então, eu acho engraçado, só um parêntese, que por que que hoje, tudo que agora virou jornalista profissional, por que que eu vejo, inclusive, assim, em veículos de comunicação grandes, eles postam, quando postam nazismo, em vez de escrever nazismo, escrevem, não sei, N4sismo, assim, parece com medo de que o, né, a palavra, talvez o Facebook vá filtrar, alguma coisa, eu acho que é, eu já vi, deve ser para evitar a busca e o banimento, né, de quem fica denunciando, a mera menção, mas é, eu acho meio um cacuete também, que coloca um 5TF em vez de STF, para o STF não achar a pessoa criticar. É, essas coisas assim, que coisa mais ridícula isso, mas, enfim, só a menção, né, de Hitler já provoca certos problemas em alguns meios, mas o fato era que o próprio Hitler, né, se tu for ler, e aí a gente tem que também entender o papel dos experts, né, obviamente, eu não leio o alemão e Hitler deixou tanto aquele livro dele, né, o Mein Kampf, quanto um montão de falas, um montão de cartas, um montão de coisa, obviamente, eu não li isso aí, né, eu estou acreditando a palavra dos experts, o Robert Richards, esse é um historiador, então ele pegou partes, né, dos discursos do Hitler, no Mein Kampf, por exemplo, não tem nada sobre evolução específico, é só porque ele usa uma expressão struggle, né, da luta pela sobrevivência, uma coisa assim, mas... Não seja por isso, eu trago aqui, você reclamou aqui, não viu diretamente, não seja por isso, eu trago aqui citação de Hitler para o podcast, eu já citei numa matéria, numa matéria em que eu respondi pela segunda vez essa moda dos progressistas de dizer que os mestiços do Brasil vieram do estupro, ok, quem estiver interessado em saber o meu argumento, procura aí, mas aí eu cito que no décimo primeiro capítulo do Minha Luta, Mein Kampf, o Hitler, o título do capítulo é Raça e Povo, e o Hitler diz que a natureza abomina o intercruzamento com todas as suas forças e seu protesto é demonstrado claramente pelo fato de que o híbrido é estéreo e a fecundidade de seus descendentes é limitada. Bem, todo mundo sabe que no caso de cruzar cavalo com jumento dá insterilidade, mas isso depende de quão próximas são essas duas espécies, eu lembro que já vi que tem borboletas que fazem isso, chega às vezes a seis gerações, então essa infertilidade demora a aparecer nos híbridos, mas eu até respondi no meu próprio texto, essa ideia está bem errada, porque existe uma coisa chamada vantagem do heterozigoto, existem exceções tipo as cheetahs são bem homozygó, tem uma alta homozygosidade, o que é isso? Então a gente é diploide, a gente tem duas cópias dos cromossomos, dois N, a gente chama, então tem duas cópias de cada gene também, e o que é um heterozigoto? Às vezes você tem uma mutação, então você tem o gene recessivo e dominante, então o gene dominante já produz aquele produto que é necessário para, sei lá, para sobrevivência ou para alguma característica aparecer, e esse desligado não faz diferença porque tem essa outra cópia, então o homozygoto é aquele que tem ou as duas cópias com mutação, os dois recessivos, ou os dois dominantes, e as cheetahs são bastante assim, elas têm muitas genes iguais nos cromossomos, homólogos, só que eu tenho essa mania de começar pela exceção, mas a regra é que faz bem, por exemplo, para o sistema imunológico ter mais variação genética, e é inclusive uma explicação de por que que o sexo existe, porque nós nos reproduzimos de uma forma sexuada e tantas outras espécies, é muito mais custoso do que fazer um clone, se fosse uma bactéria, se dividir em duas e pronto, até as bactérias se dão ao trabalho de trocar genes entre elas, por quê? Para aumentar a diversidade genética, e dentro do sexo, ao geral, os gametas têm uma parte lá que embaralha os genomas, a gente chama de crossing over, então aumenta a diversidade genética da população, então a vantagem do heterosegoto é o que refutaria essa alegação do Hitler aí, de que, e a comparação dele é desonesta, porque ele está comparando variedades humanas, raças humanas, a espécies inteiras, é desonesto por aí também. Isso aí que tu falou, eu acho que é um dos argumentos principais, porque ele era, o Hitler era obcecado com essa ideia de pureza racial, ele achava que, de fato, tem várias partes que o Robert Richards seleciona que mostram, ele falando dessa história de pureza racial, e justamente isso já mostra que ele não entendia muito bem a história da seleção natural, porque isso nem Darwin falava, em termos de pureza racial, porque se todas as espécies, raças, tudo é tão relacionado, até esse conceito de puro, o que seria uma raça pura, é difícil de dizer, eu acho que o Darwin não tinha nenhuma dúvida de que as raças eram extremamente relacionadas, não era uma coisa assim, e o Hitler não, o Hitler tinha uma concepção de que não, as raças eram separadas, exatamente, perfeitamente, bem delineadas, e existia essa coisa de raça pura, e existia, de novo, a hierarquia, algumas raças eram melhores que outras, e também na hierarquização dele, tampouco era uma hierarquização, vamos dizer, racional, entendeu? Ele botava a raça ariana lá em cima, e os judeus lá embaixo, como se fosse a pior raça do mundo, mas com que base ele afirma isso, entendeu? Porque os judeus da época, principalmente os judeus ali, da Alemanha, da Polônia, eram judeus, acho que é nazi, eram, digamos assim, tão brancos quanto os alemães, e de novo, em termos de inteligência, hoje em dia a gente sabe, mas naquela época acho que já era também reconhecido que era um grupo de alta inteligência, não é? Naquela época já tinha um monte de físicos, judeus, o próprio Albert Einstein, não vamos esquecer, vários outros, ou seja, já era um conhecimento, como é que o cara pode afirmar que a raça mais embaixo de todas é a judia, ou seja, que critério ele está usando, entendeu? E aí tu vê que não era um critério de nenhuma maneira científico. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com o Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. É, exatamente. Então, ele tem esse problema aí e o que eu vejo, talvez você como psicólogo que está interessado em psicologia evolutiva pode trazer luz para a gente aqui. Porque essa noção de pureza tem a ver com aqueles instintos de limpeza, de higiene. E a gente sabe também que o sentimento do nojo que surgiu para evitar que a gente chegue perto de patógenos, que a gente não gosta de ver pulsos, de ver... Tem gente que tem uma reação à aquelas frutas que tem muitos buraquinhos, à tricofobia, se não me engano. E por quê? Porque lembra parasitas, né? Então, esse nojo, a gente aplica essa emoção também no caso da imoralidade, né? A gente vê uma coisa muito imoral. Tem gente ao fazer algo que a própria pessoa considera imoral, a pessoa vomita. É muito interessante essa conexão do nojo moral e o nojo propriamente dito. Você acha que talvez tenha a ver com isso? Porque as ideias de moralidade, claro, variam de cultura para cultura e como no contexto do Hitler e dos nazistas eles tinham essa moralidade da raça pura. É daí que vinha a pureza. Não tinha nada a ver com genética, não tinha nada a ver com descendência, ou pouquíssimo a ver. É, talvez, talvez, é verdade, é verdade. Mas é difícil até porque... Sim, existiam, obviamente, que tinha judeus pobres. Eu estou tentando achar se existe uma relação, se ele poderia pelo menos ver assim, ah, esses judeus são sujos, digamos assim, estão vivendo na pobreza, isso aí mostra que eles são mais repugnantes ou coisa assim. Mas é difícil dizer, porque era, obviamente, existiam judeus nos guetos, mas muito disso era também por segregação, justamente porque os caras eram obrigados a viver, não podiam sair daquele lugar. então, eu não sei, com certeza ele falar de pureza deve ter a ver com essa questão psicológica, de tentar evitar o parasita e aí ele extrapola para o lado moral também. Mas é difícil dele conseguir relacionar isso com os judeus que viviam na época, entendeu? Porque hoje em dia, por exemplo, tu poderia, talvez, olhar para os migrantes que cruzam a fronteira dos Estados Unidos e dizer, ah, esses caras são pobres, aí olha só, chegam aí de chinelo e tal, tudo mais. Aí evoca essa de novo, essa tendência humana de pensar, o cara é sujo e tal, e já imoralmente inferior, essas coisas todas. Mas, com certeza, acho que com certeza teve essa pureza que ele fala das raças deve ter tido a ver com... Mas não era só isso, o problema, eu acho que tinha várias outras coisas, tinha, por exemplo, o fato de que ele também, na época, para ser honesto com todo mundo ali, na época, a questão da evolução ainda estava um pouquinho em aberto, vamos lembrar que isso era, sei lá, ainda, eu não sei, quando é que foi que redescobriram o trabalho de Mendel? Foi depois de 1930? Eu não lembro exatamente. Foi um pouco antes, mas foi na década de 20 e 30 que eu lembro que o termo gene, parece que é de 1910, então, foi bem ali nessas três primeiras décadas, acho que lá por 30, 33, já estava pronta a teoria, só que ela ainda estava, né, meia dúzia de pessoas sabiam na academia, né, que tinham unificado Mendel ao Darwin, foi essa principal contribuição aí da época, e também eles, uma coisa que não pode ser subestimada, eles trouxeram uma coisa que o próprio Darwin não soube dar, que era o rigor matemático, né, então tem o Sewell Wright, por exemplo, que era um genuzinho da estatística que contribuiu ali, né, um dos mais importantes ali, Fisher, é, o Fisher é criador, né, de áreas inteiras da estatística, né, e fez essa, essa nova síntese da evolução que a gente fala, então, e o próprio Fisher, então, então, bora colocar outra figura aí, o próprio Fisher, nessa onda de cancelamentos, eu fiquei triste de ver que lá em Cambridge, onde eu estudei, estavam propondo remover uma estátua do Fisher, lá do college, onde ele era professor, por quê? E eu não posso negar isso, o Fisher era pró-eugenia, era pró-eugenia, então, ele achava que os britânicos deveriam investir aí no melhoramento da raça britânica, coisa assim, ou inglesa, não sei até, se ele tinha animizado de dentro ali das nações britânicas. Então, e houve, mais do que o, mais do que o Fisher, o Julian Huxley, da famosíssima família Huxley, começando com Aldous Huxley, que era contemporâneo do Darwin, foi um defensor do Darwin, conhecido como o Bulldog de Darwin, que era o cão, o cão de guarda de Darwin, que o Darwin, ele era uma pessoa de altíssima agradabilidade, isso, dá para fazer o perfil da personalidade do Darwin, ele era reservado, avesso a conflitos, mas o Huxley, não, o Huxley era da treta, igual eu e você. E aí, eu não sei o parentesco exato, mas lá já no século XX, o Julian Huxley era um descendente dessa família, e ele era um dos maiores eugenistas da época. E uma pessoa melhor da família é o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo. Então, tinha, então, você já me antecipou que tem um fundinho de verdade nessa associação de Darwin a Hitler. Me falei qual é. Bom, então, o lance é que eles estavam confusos na época, né? Existia essa confusão de que será que realmente a teoria darwiniana era a melhor, né? Para explicar evolução e tudo mais. E o Hitler, por exemplo, uma das outras teorias que ele considerou seriamente, por exemplo, era essa do, a teoria dos mundos congelados, que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas ele, ele, ele dedica toda uma, uma parte, depois que ele fala do Darwin, em um dos, eu acho que foi um dos, dos discursos, ou se não, era uma, acho que era uma coletânea de entrevistas que ele fez, table talks, se eu não me engano, uma coisa assim, ele, ele, ele discute essa ideia do Darwin e meio que diz que, ah, isso aí talvez nada a ver, mas ele discute daí muito essa teoria do mundo congelado. A teoria dos mundos congelados era que a Terra, como é que era? A Terra sofria colisões periódicas com outras, com luas congeladas. E que essas, cada vez que, que dava uma, uma dessas colisões, acontecia um cataclisma gigantesco, o mundo congelava, e eram, e aí a coisa meio que começava de novo, eram em ciclos, assim. E aí ele acreditava que, e aí, o interessante é que o criador dessa teoria diz que ele, Hans, Hans Horbiger, se é que eu li direito o nome dele em alemão, ele diz que essa teoria, ele pensou nessa teoria através de um sonho, teve um sonho, e aí, né, aquelas teorias cêntricas, assim, dos caras. e aí, ele achava que essa civilização, na última era glacial, ele explicava a última era glacial através dessa colisão, que a Terra teve uma colisão com uma lua congelada, e já existia a civilização ariana nessa época, e a civilização ariana, então, para escapar, né, do gelo, subiu as montanhas do Tibete. E lá no Tibete, eles esperaram a Terra voltar, esquentar, e aí eles desceram, e recolonizaram e levaram de novo, porque, de novo, toda a história do Hitler é que a civilização ariana é que construiu tudo, né, a civilização ariana é que foi a grandiosa e tal, e aí, então, a civilização ariana teria espalhado de volta a cultura no mundo, né, e o interessante é que ele, depois que ele estava, ele estava planejando, não só construir, ele estava planejando construir um museu para celebrar esse cara, esse Hans Horbiger, junto com Ptolomeu e Kepler, ele achava que estava no mesmo nível, esse cara, e ele mandou expedições para o Tibete para tentar buscar a evidência dessa, dessa, da civilização ariana vivendo no Tibete, lá, ou seja, o cara acreditava em, tipo, qualquer coisa, ele já tinha, ele era o típico, nesse, nesse aspecto, ele era o típico criacionista, né, ele já tem a resposta, ele já tem, digamos assim, ele quer explicar como que a civilização ariana é a maior de todas, e aí ele busca explicações, ele busca teorias que reforcem, então, nisso, voltando à questão de por que que ele, talvez algumas coisas, ele aceitava o darwinismo, ele aceitava, teve, teve outro cara que escreveu, que esse sim, era um criacionista, Richard Weikert, se eu não me engano, é, Weikert, o nome dele, ele, obviamente, a teoria dele, é que, por ele ser criacionista, né, novamente, ele acha que a evolução leva inexoravelmente ao nazismo, e aí ele escreveu todo um livro culpando, né, Darwin pelo nazismo, e ele encontra partes, de novo, onde o Hitler menciona, por exemplo, a evolução, ele diz que, uma coisa que, ah, os homens que tem muito, os homens se cortando a barba, fazendo a barba, só estão reproduzindo um padrão que já vem de vários anos, que é do homem perder os pelos, entendeu, ou seja, parece que aí ele aceita o fato que a gente vem dos primatas, né, que a gente já teve o corpo coberto por pelos e coisa assim, mas assim, ele não está admitindo 100%, mas parece que, sabe, dá a entender que ele aceitaria isso, porém, tem outras passagens onde o próprio Hitler diz, ah, será que a gente veio dos macacos, sabe, isso aí não, não parece muito lógico, não sei o que, e a outra coisa é que, também, o pessoal diz, ah, tudo bem, talvez Hitler não era 100% darwinista, mas os nazistas, né, o meio acadêmico dos nazistas, que, na verdade, quando o Hitler tomou o poder, o meio acadêmico virou, basicamente, ele filtrava quem não era nazista, então, esses caras aí, sim, eram nazistas, eram darwinistas, mas, de novo, dá para ver que é, assim, um saco de gatos, tinha gente ali, tinha o famoso Conrad Lawrence, que ninguém pode duvidar que Conrad Lawrence era realmente darwinista, agora, tinha outros que não, que não aceitavam, que achavam que essa teoria aí não está certa, eles não aceitavam, por exemplo, a descendência, né, de primata, eles achavam, não, não, a gente de primata, não, né, e queriam explicar por outros, queriam, de novo, trazer lá marquismo na coisa, sabe, eles não aceitavam, então, era, era, digamos assim, era misturado, eles não, o próprio Ministério da Educação, da época, não baniu, né, a origem das espécies, o livro da origem das espécies, e tinha gente ali que afirmava, não, a evolução é um fato e tal, já tinha outros que não, tinha uma revista, o Robert Richards achou uma revista científica da época que baniu, que não aceitava, então, ou seja, aquela revista, e era também financiada, basicamente, todo o meio científico da época ali sob o nazismo era nazista, e essa revista não aceitava, era uma revista de biologia, era um periódico acadêmico mesmo, periódico acadêmico, e eles não aceitavam darwinismo, eles achavam que isso não, essa é uma teoria degenerada, ela não era, não valia a pena, sabe, perder tempo com isso, e, ou seja, era, era, era difícil de dizer exatamente, olha, não dá para afirmar, eu acho que na minha opinião, assim, não dá para afirmar nem de longe que os nazistas eram seguidores de Darwin, sabe, eles, basicamente, o que eles faziam era, de novo, eles já tinham a teoria deles, já tinham a certeza deles de que a raça ariana era melhor, era raça pura, superior, e aí eles buscavam qualquer explicação, de qualquer lugar, que pudesse ajudar a, né, fortalecer essa teoria, e rejeitavam qualquer outra que não fosse de acordo. Uma breve pausa para uma propaganda especial, nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios, graças a ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade, se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam, patrocinar o Tapa vale a pena, caso você tenha interesse em saber mais, nos envia um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível ponto com ponto br se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Ah, muito legal esses fatos históricos que você está trazendo porque isso já me lembra o Lisenko, né, que o Lisenko ele era aquele pseudocientista ali, um biólogo que ele era agrônomo, na verdade, ele inventou, ele era contra Darwin, ele queria reestabelecer Lamarck, ele queria então a herança de caracteres adquiridos de plantas, ele jurou que ia dar melhores resultados para a agricultura soviética, caiu nas graças do Stalin, né, assim como esse outro cara que você citou caiu nas graças do Hitler, então mais um ponto em comum entre os dois grandes totalitarismos, né, que não são realmente amigos da ciência, coisa nenhuma. aliás, é difícil achar quem, quando se coloca em instituição ainda mais envolvida com política, é muito difícil achar, não existe, na verdade, até a academia não está tão científica ultimamente, imagina. É, e a gente pode, justamente hoje em dia, né, com a ascensão do populismo na política mundial, dá para fazer uma comparação, né, porque o Hitler é populista, e aí tu tinha, tu vai ver que esses populistas aí da estirpe, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, quanto, sabe, esses caras fazem assim um mix, né, da ciência que eles gostam, né, da parte que eles gostam e rejeitam a parte que não se conforma com as teorias dele, com as certezas deles, e eu acho que o Hitler era até pior, sabe, porque, mas era nesse nível aí, digamos assim, ele pegava as coisas e ele não tinha um entendimento, o cara nunca não era um cara que parou para estudar ciência, né, cara, ele era um pintor, tinha aspirações mais para o lado da arte, e, bem, não foi ele sozinho quem fundou a ideologia, né, tem o Carl Schmitt, tem outros mais intelectualizados que o próprio Hitler, Hitler não era intelectualizado, o Hitler escreve de um estilo que até me lembra um pouco o Lenin, sabe, um estilo bombástico, panfletário, dá para ver que a pessoa está tentando simular alguma medida de intelectualidade e não tem realmente, então, vejo muitos paralelos aí entre esse abuso da ciência dos dois lados, aliás, nem da ciência, porque é uma mitologia que foi feita sobre essa tal raça ariana, né, é uma mitologia completa, é um mito de criação, praticamente, sabe, e da raça, que foi o que sacralizaram ali no nazismo, e, bem, tem muitas ironias, você citou, grandes ironias históricas, mostrando que Hitler estava errado, um aí você já aludiu, que é bem possível que os judeus sejam um dos grupos humanos com a genética mais propensa à auto-inteligência, especialmente os aches que nazi, é algo, assim, em parte em aberto, mas as evidências são claras suficientes disso, mas tem outras ironias, em 2010, a gente, os genetistas descobriram, por exemplo, que a tal da pureza, acabou a tal da pureza, porque justamente os europeus são dos grupos humanos menos puros dos homo sapiens, porque eles têm uns 10% de homens de neandertal, eles são literalmente híbridos, de duas espécies diferentes de primados, então, se quer ver alguma pureza, eu nem sei que o significado disso em genética, que seria raça pura, imagino que seja endocruzamento completo, e a minha primeiríssima pesquisa era com moscas que foram cruzadas irmãos com irmãos, né, então, era um incesto completo, e só, o máximo que durou foram sete gerações, a outra foi três gerações, quatro gerações, começa a dar tantos problemas, justamente por causa daqueles genes em dupla dose, começa a vir nos dois cromossomos, as duas cópias defeituosas do gene, quando ele é recessivo, por exemplo, e aí vai vai degenerando os sistemas do organismo, então, pureza em genética é uma péssima ideia, até o ponto em que se pode cientificizar ela que é mesmice, homogeneidade, não é bom na genética homogeneidade de jeito nenhum, então, tá aí outra segunda ironia, que é justamente lá a suposta raça ariana, é menos pura do que os africanos, que não tem DNA de neandertal neles, e há outras. Eu acho que eles até, eu suponho que eles até já sabiam, mesmo sem nenhum conceito de genética, eu acho que, tanto Darwin, ele falava muito da seleção artificial, de criar pombos e tal e tudo mais, eu acho que eles já tinham uma noção de que se tu pegar e começar a cruzar pombo ou cavalo ou qualquer outro animal só entre parentesco muito próximo, tu vai acabar com uma raça completamente cheia de gene recessivo, cheia de problemas, ou seja, tinha que fazer, volta e meia, eles pegavam, justamente, eles pegavam um bicho, como é que é, se eles estavam criando uma raça nova de cavalo, digamos assim, eles precisavam cruzar esse cavalo, às vezes com outra raça, para dar o, isso que tu chamas, como é que era, do vigor? É a vantagem do heterozigoto. A vantagem do heterozigoto, justamente, para voltar a entrar um pouquinho mais de variabilidade na raça, porque senão, não dava, o cara já sabia disso em 1900 e de manhã, mas ainda assim ele vinha com esse papo de que, ah, não, mas a raça pura, a raça pura, a raça pura, e a gente, por isso que ele tinha a loucura essa de que ele não queria, né, que se misturasse, só a raça ariana aqui pode cruzar entre eles, não pode, né, ter judeus aqui que vão poluir a nossa raça. É, e só para voltar um pouco, como o nazismo foi surgindo, então, o antissemitismo já era um hábito europeu há séculos, e especificamente ali naquela Alemanha próximo Bismarck, pipocou bastante o antissemitismo, incluindo o cunhado do Nietzsche, tá, então, para fazer a fama dos cunhados em geral. isso é porque a irmã dele, né, a irmã do Nietzsche era uma grande exágio nazista. Então, a irmã do Nietzsche que foi quem fez a curadoria dos livros do Nietzsche quando ele estava já bem, alguma degeneração que ele teve ali no fim da vida, quando ele estava acamado e tal, ela que fez o trabalho, inclusive, de manipular a obra do Nietzsche, parecendo que ele endossava o antissemitismo quando ele falou explicitamente que ele era contra o antissemitismo, né, e aí, tem uma história muito interessante numa biografia que eu li do Nietzsche, da Surpridou, e conta essa história também do cunhado do Nietzsche, que aí ele queria fazer uma comunidade para a raça oriana, ou sei lá, se ele já usava esse termo ou não, no Paraguai, né, chegou a começar, migrou para lá, começou a comunidade lá, teve algum problema lá com o governo, não deu certo no final, mas por um tempo existia, né, e também no Chile teve comunidade nazista mais para frente, mas isso já foi, foi bem antes do próprio partido nazista, então, é, ou seja, Hitler já estava, essas ideias já estavam circulando ali antes do Darwin publicar o livro dele, então está aí outro elemento, né, para a gente usar contra essa ideia de que o Darwin é culpado pelo nazismo. Outro, outro cara que foi uma grande influência no, Hitler e na vida, no início da carreira do Nietzsche também foi o Wagner, Richard Wagner, e o Richard Wagner, esse compositor, compositor bom, quanto a compositor, né, mas quanto a, sei lá, teórico, da sociologia, da psicologia humana, nada a ver, né, o cara era um baita do antissemita, e ele tinha essas ideias, assim, bem loucas, tanto que o Nietzsche se afastou dele, né, no final da vida, quando ele viu que o Wagner estava indo por essa, ele achava isso aí, o Nietzsche sempre, sempre criticou, ele achava essa história de que, porque na época, esse é o meu entendimento, eu não sei, posso estar um pouco errado aí, mas se eu não me engano, na época, isso, mil oitocentos e quanto ali, mil oitocentos e sessenta, setenta, por aí, os judeus que tinham sido, né, mantidos, assim, quase que, né, sofreram tanto por toda a Idade Média, por fim, acabaram encontrando um pouco de espaço no, durante o Império Austro-Húngaro, né, e ali, houve, então, digamos assim, os judeus começaram a se sobressair, esses judeus, acho que é nada, começaram a se sobressair, começaram a ganhar dinheiro, mais que o, que o, que o resto, e isso, provocou uma grande reação dessa galera antissemita, de tipo assim, ah não, olha só, né, esses caras aí, e o Hitler, o Nietzsche, sacou justamente isso, ele se ligou que, ah, essa gente é ressentida, né, essa gente aí de, tão ressentido, porque os judeus estão tendo sucesso, deixa os caras, né, vocês são os fracos aí, ficam, sabe, e o Wagner, justamente, ele foi nessa onda, então, o Wagner era uma das grandes influências do Hitler, mas teve um outro cara, Arthur Comte, Degobinot, já ouviu falar desse cara? Já, Degobinot, sim, Degobinot, mas conta aí pra gente. Foi uma grande influência no, ele escreveu um livro, se eu não me engano, agora não vou lembrar, mas ele também, de novo, o cara era mega ultra antissemita, e tinha, ele tinha bem esse lance da hierarquia das raças, sabe, onde ele de novo colocava os judeus lá embaixo, e esse também falava de pureza, de novo, da pureza racial, do sangue puro ariano, e tudo mais, e isso aí, Hitler bebeu, eram essas fontes aí que Hitler estava usando, entendeu? E o último cara, outra fonte dele, era um britânico, que cresceu na Alemanha, que eu acho que você também já deve ter ouvido falar, que era o Houston Stuart Chamberlain, esse cara já é mais da época do Hitler, de 1800, ele nasceu em 1855, e morreu em 1927, se encontrou com Hitler também, e ele, ele era, ah, não, aí tá, ele era, ele se casou, ah, não, não era, não era o da, pensei que ele era o cunhado do Nietzsche, não, ele se casou com a filha do Wagner, ou seja, ele era cunhado do Wagner, né, e, cunhado do Wagner, desculpa, ele era, como é que era, genco, né, do, do Wagner, sim, tem, e o cara também era, era outro baita antissemita, sabe, tinha também, de novo, pureza racial, ou seja, essas não eram as fontes, não era, não tinha, o Hitler não tava ali lendo Darwin, sabe, se informando sobre a evolução, ele tava lendo esses caras aí que, de cientista, não tinham nada, né. É, e outro, aproveitando o bonde aí, porque, outra acusação falsa, usando o nazismo, é de que a ciência do QI foi feita pelos nazistas, ou muito utilizada por eles, também falso, o Paul Bloom mostra, mostra isso num livro dele, acho que é o Psych, que mal se usou, e outros, muitos nazistas não acreditavam que a inteligência poderia ser mensurada com QI, e outros já sabiam que os judeus iam se sair melhor, por isso mesmo queriam medir, e aí ficavam falando, ah, mas o povo ariano tem a sua superioridade, é prática, né, é sangue solo, não sei o que, tinha, tinha, tinha também, essa época, tinha movimentos, o próprio Heidegger é uma prova disso, que é nazista, ele nunca deixou de ser nazista, aliás, muita gente de esquerda, da filosofia, adora o Heidegger, nunca deixou de ser nazista, e ele tem, pra mim, o Heidegger, ele é, ele é, o Una Bomber, que nunca matou ninguém, o Una Bomber, seria o que ele, seria o que ele, acadêmico, inteligentíssimo, e que mandava bomba pras pessoas, e ele era anti-tecnologia, ele queria forçar com essas bombas as pessoas a voltarem a viver, num modo de vida, sei lá, bucólico, e eu acho que essa ideia de bucólico, até no Brasil, tem algumas influências, então, o começo do século XX ali, antes mesmo da bomba atômica, tinha muita gente com essa ideia de que a civilização é ruim, deu ruim, bora voltar, return to monkey, como diz o meme, vamos voltar a trabalhar a terra, a cuidar de animais, e eu acho que o Nazismo pegou um pouquinho disso também, e no começo do século XX, era muito popular essa ideia na Europa, de abandonar tecnologia, voltar, outra prova, voltar para a terra, outro indício, eu acho até, se eu estou certo, que tinha influência disso também, assim, claro que, eles que tinham boa tecnologia entre os nazistas, os primeiros aviões com jato foram nazistas, e até hoje a NASA é difamada, porque contratou alguns, um em especial, isso, mas assim, só para mostrar, o nazismo ele é assim, talvez porque a proporção de pessoas religiosas na sociedade no ocidente inteiro está caindo, Brasil incluso, aí precisa dessa grande mitologia em parte, que é a história verdadeira do nazismo, mas aí ela é meio que mitologizada em parte, e aí tem o demônio secular, que é Hitler, e aí se tudo que a gente não gosta, a gente tenta associar, então se eu não gosto da teoria da evolução, associar a Hitler, se eu não gosto do teste de QI, associar a Hitler, e aí por aí vai. Aliás, o teste de QI, só para eu não me esquecer, já lembrei, eles ativamente não usavam o teste de QI, eles usavam o teste de QI, mas não era o teste de QI dos psicólogos oficial, por quê? Porque eles achavam que isso era ciência judaica, esse teste de QI era teste de QI judaico, entendeu? Então eles usavam um outro teste lá, que não era validado, não era bom, sabe? Ou seja, nem isso, nem o próprio teste de QI da época, que já tinha Binet, os caras da inteligência, são do fim do século XIX, então a coisa era completamente ridícula, e eles, de novo, o Hitler, ele teve a sorte, digamos assim, porque obviamente naquela época, a ciência estava concentrada no mundo alemão, no mundo que falava, era Império Austro-Húngaro, era Alemanha, era a ciência, a língua da ciência era alemão, então na época do Hitler tinha muitos cientistas de qualidade, de renome, que estavam morando na Alemanha, a gente já citou o Conrad Lorenz, mas teve, obviamente, tinha aí Albert Einstein, naquele filme, do recente, como é que era, da bomba, é o Oppenheimer, exato, ali mostra, todos esses cientistas, que eram gente de qualidade, tiveram que sair, ele deu um tiro no pé, gigantesco, porque se ele não tivesse, digamos assim, expulso toda essa gente, essa paranoia dele com os judeus, a coisa poderia ter sido até pior, digamos que ele poderia ter usado a tecnologia, a ciência desses caras, para fazer um império ainda mais destrutivo, que bom, digamos assim, de uma certa maneira, que ele expulsou esses caras aí, porque senão ele poderia até ter ficado no poder por mais tempo. E para pegar um desses cientistas famosos, na biologia a gente tem, ali no século XIX também, o Ernst Haeckel, que você tinha até conversado comigo a respeito, que ele seria também um dos biólogos com ideias estranhas sobre sociedade, e só para o ouvinte saber, o Haeckel, ele é responsável por uma hipótese, que não é exatamente verdadeira, mas quase lá, que é da recapitulação. Ele insistiu muito nessa ideia, de que, o que quer dizer? Que o feto ao crescer, de qualquer espécie aí, ele vai passando por fases que mostram a história ancestral. Tem um fundinho de verdade aí, se você, o próprio ser humano, no comecinho ali, das primeiras fases do desenvolvimento do feto, dá para ver as fendas branquiais, que seriam de um peixe, então, o rabo, exatamente, o rabo, mostrando o nosso parênteses com animais que tem rabo. Então, em parte, assim, tem elementos, mas não é completamente verdade, não é necessário, não teria porquê a biologia forçar todo o embrião, a passar por todas as fases de evolução. Se vai desenvolver uma estrutura que é melhor, mais energeticamente econômico, se livrar de todo o processo, toda a cadeia de desenvolvimento de uma estrutura que aquela espécie não tem. Então, é verdadeiro e falso, a recapitulação. Mas, voltando aqui, o que você viu aí do Ernst Haeckel, que corrobora essas, pelo menos um pouquinho, homeopaticamente, essas tentativas de difamar a biologia evolutiva com o nazismo? Sim, então, eu estava até buscando aqui, porque ele menciona, o Richard, ele menciona bem no início o Haeckel, por quê? Porque tem um pessoal que tenta associar, dizer assim, bom, então, talvez Darwin não tenha sido uma influência tão grande, de mais Haeckel sim, no nazismo, digamos assim. E tampouco, tampouco isso é verdade, porque, embora o, se o Darwin falou quase nada sobre os judeus, e a única vez que ele falou, ele falou coisas positivas, ele nunca disse nada ruim, o Haeckel era completamente anti-antissemita, entendeu? Ele não, não acreditava, antissemitismo era uma bobagem, de novo, coisa de gente invejosa, e tudo mais, ou seja, ele não tinha nada, e o Hitler, obviamente, não ia aceitar ninguém, que falasse coisas boas de judeus. Então, ele não, ele era um darwiniano, o Haeckel, essa teoria da recapitulação, ele tinha isso aí, mas eu acho que, o entendimento de evolução dele, pelo que eu tenho entendido aqui, era igual ao do Darwin, ele realmente era um seguidor darwiniano dele, mas ele nunca se meteu, ele não tinha, ele não tinha nada, aqui vamos ver, Christian, ele era cristão e tal, mas ele não, ele não era antissemita, agora não vou achar aqui nada mais específico, mas basicamente era isso, ele, o cara não era, não tinha uma ligação, ele, 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 ele não se, ele não se considerava, nazista, né, então, de novo, o problema é que muita gente, naquela época, muitos cientistas, teve um, eu acho que se não me engano, é o Heisenberg, também, físico, o Heisenberg era um cara nacionalista, ele, ele gostava da Alemanha, né, ele achava que, pô, a Alemanha tá aí, ele, ele, ele se, ele continuou, apesar de que deram pra ele chance, né, dele sair da Alemanha e tal, tudo mais, ele continuou na Alemanha depois do, do nazismo, e, o problema é justamente esse, né, cara, tu, tu tem um governo, entra um governo aí, pirado desses, tudo mais, tem, tem gente que, ali também, gosta do seu país, né, não vai querer sair, ele ficou até, até, eu não sei quanto tempo o Heisenberg saiu, acho que antes do colapso total da coisa, mas eu, o meu entendimento, eu tenho entendido que ele ficou, digamos assim, em tempo demais, né, na Alemanha, e aí causou justamente essa ideia de, que, ah não, o Heisenberg também é um nazista e tudo mais, mas não, o cara não era, o fato era que ele, tipo, eu gosto da Alemanha, eu quero, sei lá, defender meu país, e agora a gente tá nessa situação, e tipo, né, mas ele saiu, eventualmente ele saiu, ele não, ele não era nazista, até onde eu sei, ele não, mas tinha muita gente que se via na situação de que, de que simplesmente eu tenho que continuar aqui, como, digamos assim, tem muitos acadêmicos hoje em dia, que continuam na universidade, porque, tipo, não tem outra coisa pra fazer, eles só sabem fazer aquilo, gostam, amam aquilo, mas tem que tolerar o woke, né, e aí tu vai fazer o que? Tem que escrever, sabe, tem que escrever o teu, como é que era aqueles, teu manifesto woke, né, dizendo de diverse and inclusion, eu apoio diverse and inclusion, ou seja, digamos que a gente estiver vivendo, 60, 70 anos no futuro, olhem pra, até eu escrevi, sabe, quando eu tava aplicando para os, para os trabalhos nos Estados Unidos, eu escrevi o diverse and inclusion, vai que, um historiador daqui a 100 anos, tira, o André, o André era um woke, não, eu quero, olha aqui, apoiou o woke, teve, teve casos assim, então, o que que eu vou fazer? Boa notícia pra você, então, o MIT removeu a declaração de diversidade, pra quem ainda não pegou a declaração de diversidade, era tipo uma redaçãozinha, um textinho que você tinha que escrever, pra poder ser um candidato a uma vaga, em várias universidades americanas, ainda tá em vigor em muitas, e muitas importantes, mas o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, removeu finalmente essa porcaria, que é só uma profissão de fé, na moda do identitarismo, aí da extrema esquerda, ainda bem que tá caindo, ou pelo menos numa universidade importante caiu, mas é, você tem razão, o próprio, o próprio Heidegger, ele, eu falei que ele nunca matou ninguém, mas ele fez muita coisa errada, ele, ele era ali, da burocracia acadêmica, hitlerista, nazista, e ele ajudou a expulsar muita gente da universidade, por discordar do nazismo, e, há pouco tempo atrás, uns, uns 10, 15 anos atrás, no máximo, é, publicaram as cartas negras de Heidegger, que, que basicamente confirma, que apesar da esquerda, uma certa esquerda acadêmica da filosofia amar o Heidegger, e, e muitos terem defendido tanto ele, que a teoria dele tem nada a ver com o nazismo, tem o principal livro que trata dessas cartas, mostra como as ideias dele tinham a ver com o nazismo, que ele nunca deixou de ser nazista, por isso as cartas negras, mas enfim, então, aí, até quando, só é uma ironia, né, que aí a teoria da evolução leva à fama, né, aí, um monte de gente defendendo essas coisas estranhas, anti-tecnologia, anti-capitalistas, baseados em Heidegger, que tem, sim, a ver com o nazismo, não leva a fama. É, e que se declarou, né, ao contrário de vários outros que aceitaram ficar ali, apesar do nazismo, o cara se declarou um ferrenho nazista, né, isso é, isso aí é foda. Sim, né, a gente tocou, para avisar o nosso ouvinte, que ficou meio alarmado, da gente falar aqui, bem de passagem de raça e QI, a gente já tem podcast, né, André, falando desse assunto, lá no seu podcast, então faz um merchan aí do seu podcast, para o pessoal achar. É verdade, o meu podcast se chama Raciocínio Aberto, como é a minha página no Facebook, e está lá, é verdade, esse é um dos, na verdade, é o episódio mais escutado de todos, do meu podcast, já estou aí com 15 episódios, eu não sou assim tão regular quanto tu, mas esse é o podcast mais ouvido, eu sugiro aos ouvintes que tenham dúvidas a respeito disso, porque eu acho que a gente cobriu basicamente todo o terreno, sobre essa questão de QI e raça, e vale a pena, tem muita bobagem que se fala até hoje, e vão continuar falando isso aí, já vem desde a época, que começaram a estudar QI, isso aí, desde as décadas de 50, 60, quando começaram a fazer relação com raça também, ou seja, e vai continuar, sabe, não tem chance de parar, então se os ouvintes querem ter uma visão aí, pelo menos a nossa visão, podem ouvir esse podcast, e aliás, eu queria mencionar outra coisa, que acho que a gente tinha que tocar também nesse tema, que é a questão do social darwinismo, darwinismo social, eu entrevistei também o Fernando Cossione, o Fernando Cossione ele fez uma tese, eu acho que era tese de doutorado dele, se eu não me engano, sobre o darwinismo social, acho que é um cara interessante, até se tu quiser entrevistar ele para um próximo podcast sobre isso, a gente conversou bem pouquinho num podcast que a gente fez sobre isso, só assim por cima, mas acho que ele seria um convidado interessante, e também a gente deveria falar um pouquinho desse social darwinismo aí, porque é uma das questões que o pessoal traz, de que ai meu Deus do céu. Pois é, o que eu já até antecipei, que eu sei, de ler os defensores de Darwin desde os debates de criacionismo, no começo dos anos 2000, falava-se muito que o real culpável, pelo darwinismo social, é Herbert Spencer, é um pensador britânico, ele que foi quem tentou fazer uso da teoria da evolução nesse sentido, então, como eu disse, o Darwin era um abolicionista, ele escreveu no diário dele, está aqui, com certeza incluso nesse livro, o choque que ele teve ao ver os maus-tratos a um escravo no Brasil, então, eu sei que, nós seres humanos, nós somos falhos, não importa quantas vezes eu diga, ele poderia ser um canalha, isso não afeta a teoria, as pessoas não são boas de lógica, e não interessa, o quanto eu aponto de falácias, mas felizmente, eu já li mais de uma biografia do Darwin, sempre retorna um assunto, é um dos melhores cientistas, porque eu gosto muito do Darwin como pessoa, eu acho que ele tinha, assim, uma boa índole, né, eu gosto, ele é muito carismático pra mim, porque ele não é um gênio, e eu também não acho que eu sou um, então, ele mostra que uma pessoa comum, assim, com QI, pode ser até meio alto, mas não era um gênio, com trabalho duro, né, e argumentação cuidadosa, né, e diligência, que teve diligência, o cara, assim, eu contei a anedota dele, pegando o polvo, e até errando, na cartinha sobre o polvo no Brasil, ele mexeu com cracas, ele mexeu com pombos, se correspondia com um monte de gente, e é um pouco dessa, também, dessa aura científica dessa época, eu acho que tem que retornar um pouco, porque a gente tá, saco cheio de carreirismo, né, carreiristas são pessoas, estão ali pra subir na carreira, na academia, ganhar seu salário, ganhar suas verbas, mas não são pessoas realmente interessadas no assunto, acho que quando se perde aquele interesse genuíno, como Darwin com certeza tinha, desde criança, ele era colecionador de besouros, né, é um cientista que não merece essa associação, e pra gente já, indo pro fim, André, eu quero te perguntar, e até posso ensaiar uma resposta também, tem um risco das ideias da genética, modernas e da evolução, é tudo um amálgama de ideias, já bem sofisticadas, tem um risco de se ressuscitar a aplicação dessas ideias, pra voltar com o racismo, com o genocídio, e essas coisas que os nazis fizeram, você, qual o grau de probabilidade você vê, retorno dessas coisas? É, isso é complicado, né, porque eu acho que vai depender muito de como, qualquer ciência, né, se tu aplicar, se tu quiser, se tu tiver más intenções, tu consegue aplicar essa ciência, pra fazer o mal, agora, não é que leve inexoravelmente a isso, né, eu acho que tem várias coisas, por exemplo, se tu for com a, justamente, se tu for com, prestar atenção nas pesquisas de, de QI e raça, essas coisas, pode ser que tenha resultados que tu não vai gostar, pode ser que tenha resultados que te ofendam, se tu é de determinada raça, né, mas, de novo, isso é, isso é, é uma teoria que fala, digamos assim, a gente tá avaliando grupos, né, a gente tá avaliando o QI médio, a gente, o QI médio é uma coisa, o QI individual é outra, então, mesmo que tu tenha descendência, digamos assim, africana, tu não, não necessariamente vai ter um QI, mais baixo que um branco, por exemplo, sabe, o QI pode ser, obviamente, muito mais alto que o de um branco, agora, na média, isso, isso acontece, e essa média, infelizmente, a gente, serve se tu não tem nenhuma outra informação, né, por exemplo, eu, um exemplo que eu, que eu dou várias vezes, que se, a gente ouve, ah, isso tudo relaciona, ah, pessoas, né, com descendência também de nova europeia, com maior risco de hipertensão, digamos assim, eu, eu nem tenho certeza se isso é verdade, mas, né, tem esse tipo de coisa, quando eu, obviamente, eu não fiz, eu, casualmente, eu fiz análise de DNA, mas a análise de DNA não avaliou exatamente todos os genes que eu tenho, entendeu, então, eu não sei se eu tenho esse gene que está associado com hipertensão, mas, como eu não sei, é bom eu usar essa informação, porque eu tenho descendência europeia, então, obviamente, eu quero, e eu não quero ter hipertensão, é uma coisa ruim, obviamente, então, eu tenho que usar essa informação, agora, o dia que eu fizer uma análise genética, né, e eu ver que, ah, não, na verdade, eu não tenho esse gene, escapei, ah, beleza, então, aí, já muda de figura a situação, né, só que, claro, as pessoas, né, não tem esse discernimento, a gente fala várias vezes, também, outro podcast que eu, que eu tive recentemente com dois convidados, a gente, a mesma coisa, falava assim, em geral, as mulheres são mais assim, os homens são mais assim, e a quantidade de vezes que a gente teve que dizer, olha, mas isso é na média, né, não quer dizer que todas as mulheres vão ser, se tu vai ter uma mulher que vai ser bem mais masculina que um homem, por exemplo, se tu vai ter um homem que vai ser bem mais feminino que uma mulher, isso é possível, mas as pessoas não, não tem essa, essa, digamos assim, alfabetismo estatístico, né, eles não pensam dessa maneira, então, é, mas aí, de novo, todas essas coisas aí, podem ser levadas para uma, digamos assim, uma política ruim, mas de novo, como a economia, os caras pegaram Karl Marx, e fizeram essa porcaria, né, e que a América Latina, sabe, ainda está valorizando essas ideias do cara, ideias, obviamente, sabe, que não são nem científicas, sabe, ou seja, e quando pegam, talvez, uma coisa mais científica da economia, distorcem, ou seja, sabe, é difícil dizer que a tecnologia, em si, vai levar a uma política, né, aplicação de uma política horrível, isso vai depender da ignorância das pessoas, vai depender da, né, do cara, sei lá, querer votar naquele cara mais, ignorante, obviamente que, né, eu não sei, eu acho que, é, mas termina o seu ponto. Não, eu acho que, que não, que é uma questão em aberto, não tem como dizer, né, vai depender justamente das pessoas, até a ignorância das pessoas. É, o que eu ia dizer é que, é, o aproveitamento dessas ideias, e técnicas até, de, de biologia, é, para, para o mal, é possível, como dizia o saudoso Carl Sagan, até mesmo quando o ser humano inventou a lança, ela podia ser usada para assassinato ou para caça, para alimentar as suas crianças, para matar o seu vizinho, então, não é novo, né, tanto ideias, quanto técnicas, sempre podem ser abusadas para o mal, né, e eu não acho que a solução, para nenhuma ideia, inclusive essa aí, incendiária de raça e QI, que a solução é mais silêncio, é mais censura, acho que tem que, tem que ir fundo, inclusive nas partes da ética, estudar a ética a sério, né, porque, nunca fez sentido para mim, por exemplo, e isso, eu já fiz essa pergunta para uma pessoa, que estava batendo boca comigo no Twitter, sobre raça e QI, e era uma americana, doutora e não sei o que, e isso, quando eu perguntei isso para ela, apesar de ser Twitter, visivelmente ela teve uma pausa assim, ficou meio perplexa, que não sabia me responder, qual é a minha pergunta? Eu falei, quando você, né, está tão preocupado em derrubar o QI, a ciência do QI, a psicometria, falando que não mede nada, parece para mim, que a sua preocupação aí, é que é como se você estivesse dizendo que a medida do valor de uma pessoa é a inteligência dela, e para mim isso é claramente falso, eu amo várias pessoas que eu não considero gênios, aliás, todas, o meu namorado é gênio, eu tenho essa sorte, mas amo muitas outras pessoas que não são, e para mim é bem claro na minha cabeça que de todas as habilidades que a pessoa pode ter, físicas ou psicológicas, não vai ser uma única que eu vou usar para medir o valor moral daquela pessoa, né, então, tem isso, e na parte pragmática, diga. Não, para complementar, e não é só a inteligência, digamos assim, por exemplo, tem uma pessoa mais inteligente, mas essa pessoa, só pela inteligência, não quer dizer nada, é o que ela faz com a inteligência, né, o que ela realmente conseguiu fazer, ou seja, é os achievements, né, o que ela conseguiu produzir, digamos assim, isso a gente pode admirar na pessoa, e isso, claro, a inteligência vai ajudar, né, a ela ter uma, mas só o fato da pessoa ter feito, digamos assim, um teste de QI, e saiu com um QI de 150, mas a pessoa é uma inútil, nunca fez nada, nunca usou esse QI para uma coisa boa, digamos assim, né, nunca criou nada com isso, qual é o valor dessa pessoa, digamos assim, sabe, se for para colocar um valor, então que coloque valor nos accomplishments, né, no que ela conseguiu fazer da vida dela, e isso aí está relacionado com o QI, mas não necessariamente, né, então... E todo mundo que tem experiência com, na parte administrativa de empresas, como eu tive, eu era coordenador de escola, aí eu tinha que selecionar os melhores professores, e somente ser fluente na língua inglesa não era suficiente, tem várias das características psicológicas das pessoas, às vezes até da personalidade da pessoa, que ou ajudam muito, ou atrapalham muito ela, né, no emprego, então ninguém pode ser reduzido a uma característica só e julgado moralmente perante o resto, isso para pessoas, para indivíduos e para grupos, e que eu ia dizer também, na parte pragmática, né, que tem pessoal, até usando isso para falar mal do liberalismo, do libertarianismo, podcast que a gente está aqui, Tapa da Mundo Visível e Libertar, acusando os liberais e libertários de serem eugenistas, porque eles dizem que é melhor os indivíduos decidirem por si e aqueles que tomam as decisões pagam por elas, e isso cria necessariamente uma desigualdade na sociedade e conclui-se que não é verdade, que desigualdade é sempre ruim e que deve ser eliminada da face da terra como querem os comunistas, e aí eu vi escritores conservadores, né, uma só, você deve saber quem é, dizendo que isso é eugenia, né, é o contrário, né, a eugenia, o pior da eugenia moralmente falando, eram sonhos de usar o poder do Estado para fazer coação sobre o destino reprodutivo das pessoas, isso aconteceu, nos Estados Unidos houve, né, houve esterilizações de pessoas julgadas inferiores por baixo QI, por tirarem notas baixas no QI, às vezes é uma nota baixa que era injusta, porque perguntava coisas culturais que a pessoa, às vezes a pessoa era estrangeira, não falava inglês, não sabia nada de beisebol, e estava lá uma pergunta do beisebol, então isso aconteceu, né, também na Escandinávia aconteceram essas intervenções estatais, então um dos problemas da eugenia como uma coisa que é correta de ser execrada era o abuso do poder estatal, então não tem nada a ver com decisões individuais, e onde as pessoas mais têm medo do fantasma da tal eugenia, que nas decisões reprodutivas, escolheu embriões e tal, o que se vê em pesquisa empírica disso é que as pessoas, elas não querem, elas vão lá para o banco de esperma, as mulheres que querem inseminação, ah, só o que é ir mais alto, na verdade elas têm muito mais interesse em, a ideia na cabeça das pessoas ao ter filhos é mais qual é o meu legado, como eu posso continuar a me ver naqueles olhinhos pequenos, ver os meus próprios, tem um pouquinho de narcisismo nisso, mas talvez é injusto falar isso, mas é o legado, é a continuidade, a pessoa está querendo deixar a sua marca genética no mundo, né, então, os adeptos dessas loucuras de que precisa melhorar a raça humana, como se faz com gado, são pouquíssimas pessoas, e são geralmente irrelevantes. Eu acho que a questão da eugenia, assim, de novo, tem que ter um entendimento muito bom da genética, justamente porque a maior parte das pessoas, por exemplo, os críticos da eugenia de hoje em dia, que eu também interajo às vezes, dizem, ah, não, mas a eugenia não funciona. Primeiro, para começar, obviamente que, cientificamente, a eugenia não funcionaria, por exemplo. Obviamente que está errado, depende do que quer dizer que não funciona, né, se, por exemplo, eu quero usar uma, que basicamente a eugenia é uma seleção artificial, para aumentar o QI das pessoas, aumentaria, isso já tem experimento até com o rato, eles fizeram, com o labirinto, o rato tinha que passar no labirinto, o rato, e aí eles, eles viam, eles selecionavam os ratos que eram mais rápidos em achar a saída para o labirinto, digamos, uma medida, né, de inteligência ratal. E aí, eles pegavam desses ratos mais rápidos, reproduziam, e faziam uma F2, né, geração seguinte, e de novo, eles colocavam, passavam essa geração seguinte no labirinto, pegavam os mais rápidos, cruzavam, e viam que, em questão de sete gerações, já tinha, assim, uma diferença gigantesca entre o rato, sabe, mais rápido e o rato mais lento, era uma coisa gigantesca, absurda, sabe, ou seja, funcionaria, só que, a gente não sabe o que está selecionando, se está selecionando só inteligência, também viam que, por exemplo, os ratos mais rápidos, também tinham mais medo de ser manipulado por ser humano, eram mais, digamos assim, neuróticos, né, são características que, talvez, tu não queira, mas que são herdadas junto com esse, se tu faz esse tipo de seleção. Então, claro, tem que entender que é muito mais complicado, é muito mais complexo do que a gente pensa, é simplesmente dizer, ah, eu vou selecionar uma característica e vou aumentar essa característica, sim, vai aumentar a frequência dessa característica, mas também pode aumentar outras, né? Sim. Talvez tu não queira. Sim, na genética clássica, isso se chama pleiotropia, que é quando um gene tem mais de um fenótipo, mais de uma característica que ele influencia. E a maioria das características mais interessantes humanas, fisiológicas, de comportamento, organísticas, em geral, tem pleiotropia para todo lado. Então, como você disse, se você quer selecionar tal coisa, outras vão juntas e não necessariamente aquelas que você quer. Então, tem pelo menos um empecilho técnico ao avanço de uma hegemia. Mas o experimento natural já foi feito, né, André? Porque a gente está falando dos judeus afkenazes foi o próprio antissemitismo que tornou eles mais inteligentes. Porque essa é uma hipótese séria. Parece que os séculos de exclusão na Europa, em muitos países, eles não podiam ter propriedade rural. Então, eles foram empurrados para os serviços, para as finanças, né? Então, estavam aí junto com a fundação dos bancos e tal, o que é importantíssimo. A sociedade só consegue ser rica com as instituições de financiamento. Os bancos são essenciais, sinto dizer aí para o pessoal canhoto, mas os bancos são essenciais para uma sociedade ser próspera e ter menos pessoas na pobreza. Inclusive, eu escrevi uma matéria sobre por que que os países islâmicos, se você tomar, inclusive os que têm a benção do petróleo, a média do PIB per capita deles é baixa, tá? É menor do que o do Brasil, que é nove mil dólares por pessoa por ano. Então, por quê? Várias razões, inclusive culturais, tem a ver com a poligamia, por exemplo, mas também tem a ver com certas regras, até uma lei sagrada deles lá, eles controlam demais a sociedade com leis sagradas, a lei da sharia, e uma das coisas é que se morreu um dos sócios da empresa, a empresa é dissolvida, tá? Então, não há empresas grandes que é raro no mundo islâmico, empresas grandes como bancos que duram várias gerações e fazem esse capital, esse acúmulo de poder de investimento e é por isso que isso mantém os muçulmanos na pobreza em comparação a outros países. Então, tem isso. Verdade. Verdade, inclusive tem toda uma área de finanças islâmicas, né? Eu já uma vez tentei entender um pouquinho o que era, porque basicamente eles não podem cobrar juros, então tem que fazer, tem que mudar todo o sistema para conseguir, sabe, ter algum tipo de finança. E, obviamente, não dá certo, como tu viu aí no final das contas, são os países mais pobres. Tem uma coisa ali, já que a gente está fechando o podcast, que eu acho que até a gente deveria mencionar também, já que estamos falando do Darwin, porque o pessoal que não gosta do Darwin geralmente são os criacionistas, né? Que tem essa coisa, essa relutância. Mas, hoje em dia, a gente está vendo aí o pessoal, o Oak, né? E o pessoal tem essa pente contra, esse ódio também aí contra a evolução, mas, de novo, a evolução do pescoço para cima, né? Porque eles acham que a história, né, é, de novo, eugênica, é racista, é tudo isso. Eu não sei se tu chegou a ler, teve um, isso eu descobri faz pouco tempo, nesse, o Journal of Controversial Ideas, tu sabe esse journal aí, né? Conheço, já produzi artigo inteiro dessa revista. Ah, é? Pois, então tu deve ter conhecido esse artigo aqui, deixa eu pegar o nome dele, que é Cognitive Creationism Compared to Younger Creationism. Já ouviu falar? Ah, legal. Já vi, não li, mas bem lembrado. Vale a pena. O cara escreveu anônimo, ele escreveu com pseudônimo aqui, então não é o nome dele, né, de verdade, mas basicamente ele dá esse nome, né, de que é o criacionismo cognitivo, sabe, que seria a versão, a versão de esquerda, né, porque os woke, basicamente, se consideram de esquerda, que seria a versão, e no final é a mesma coisa, né, do criacionismo, só que cognitivo. E uma das coisas que ele falou, que eu acho que tem a ver com o que a gente estava dizendo antes da política, que eu não estava muito, não tinha me parado muito para pensar nisso, mas que, bom, por exemplo, a tendência a ser, como todas as tendências, né, psicológicas, a tendência a ser religioso também é herdável, né, e parece que, digamos assim, a proporção herdada vai entre 12% e 44%. Ou seja, não é, né, desprezível. Não é tão pouco. Não é tão pouco. E também, aí tem uma outra coisa, religiosidade também está correlacionada com fertilidade, positivamente correlacionada com fertilidade. Ou seja, quanto mais religioso, né, mais filhos tende a ter. E se tem mais filhos e é herdável, é muito provável que a religiosidade está aumentando ao invés de diminuir. Porém, não é o que a gente vê, né, tu acabou de citar que na Europa e também no Brasil o pessoal está ficando cada vez menos religioso. Então, tem um paradoxo aí e ele explica, ele diz que o negócio é o seguinte, esse paradoxo seria explicado pelo fato de que as pessoas estão substituindo a religião pela política. Sim. Então, que a política virou a nova religião da galera. Sim. As pessoas estão mais religiosas, ou seja, as pessoas estão virando mais religiosas, mas substituíram por política. E isso a gente vê nessas coisas, porque justamente essa própria pergunta, tu acha que o darwinismo pode levar ao racismo e tal coisa assim, e essa tendência do Wolk a se separar completamente qualquer coisa que tenha a ver com eugenia, com pensar na evolução mental, eles, mesmo que isso vira um dogma, mesmo que isso seja, digamos assim, cientificamente correto, pensar na herdabilidade do QI e da diferença de QI entre raças, esse tipo de coisa, os caras não vão aceitar porque vai contra o dogma, e esse dogma é religioso para eles. Então, qualquer coisa que esteja relacionado com isso, por isso que a gente vê no Wolk, eles têm essa resistência tão grande a falar sobre, de novo, sexo, não existe mais sexo, é tudo gênero, não existe mais, também, as raças, não podem ser, todo mundo é igual, fisicamente, psicologicamente igual, é uma coisa interessante, eu não estava, não sabia, não tinha parado para pensar ainda nesse paradoxo de que a gente está ficando mais religioso, mas... Sim, eu tinha, para, para, o que soma isso tudo é uma frase atribuída ao Chesterton, que é um cristão, pensador cristão, sério, bom pensador, eu acho, que ele diz que quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas passam a acreditar em qualquer coisa, então, nesse sentido, ele tem completa razão. E, para dar um pequeno teaser aí para o pessoal, uma matéria que eu estou preparando agora é porque que a teoria da evolução não é uma ameaça ao cristianismo, fiquem de olho na minha página de autor na Gazeta do Povo. Eu quero agradecer André Luzardo, eu acho que eu não pedi para você se apresentar, mas eu disse que você é doutor em psicologia, mas algo que você quer recomendar para o pessoal além do seu podcast, o que você anda fazendo, o pessoal quer saber mais o que você faz? Olha, se o pessoal quiser, por favor, me acompanhe, eu já tenho, faz, eu acho que mais de 15 anos que eu tenho esse projeto do raciocínio aberto, mudou de nome e tal, tudo mais, mas tem sido raciocínio aberto pelo menos pelos últimos oito anos, eu acho, e o pessoal vai me achar, eu acho que se colocar raciocínio aberto no Google vai me achar, tanto estou no Instagram, estou no X, estou no Facebook, tenho meu podcast também, atualmente, eu ainda sou professor, eu estou dando aula, agora aqui no México, mas eu já estou planejando me mudar de novo para a Europa, então, a gente vai seguir em contato aí, o pessoal que quiser saber mais, eu tenho certeza que vai me achar nas redes sociais. Sempre um prazer, Luzardo, até a próxima. Muito obrigado, obrigado pelo convite, legal te ver de novo, Ezi. Igualmente, até mais. Hochul partido 2021 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 2020 2021 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 2022 2021 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 2022 2021 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 2022 2022 2021 2021 2022 2021 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 Legenda por Sônia Ruberti